A duela já está instalada, estão fazendo a compactação do aterro. E segundo o representante da empresa, eu estive conversando com ele ontem, ele falou que até final da semana que vem já está concluído o asfaltamento também. Da parte de cima da rua até aqui embaixo, de onde começa o asfalto. Essas obras aqui trazem melhoria para os municípios aqui do bairro. Sim, essa obra que vai beneficiar muito a população de toda a cidade, principalmente do pessoal dos moradores da Vila Morena, que é mais uma via de acesso ao bairro. E nesse momento de obra, como é um bairro aqui sem asfalto, tem muita poeira, então pedi a colaboração de todos aí. É, a poeira está sendo um problema, um transtorno muito grande na cidade, por causa da seca, sobe muita poeira e atrapalha os moradores. Mas sempre que a empresa tem a possibilidade, eles mandam um caminhão para poder molhar. A gente sempre está cobrando. É sempre frisar que a prefeitura não pode vir molhar esse local, porque é uma obra particular. Aí fere todo um cronograma da prefeitura, um contrato, entra como beneficiamento de uma empresa privada. E aí Obrigado.